Vai! Nenê, te amar 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 Bora! Aquele dia que abraça ele vejo a minha cabeça, chama-lhe seu tempo Eu te pedo jamais se volte por dançando o tempo Vai! Dá-me o respeito, eu tenho que amor que eu quero dar E o mundo inteiro já sabe eu nasci pra te amar Me abraça, me bebe, me abro, me chama de seu tempo Eu te peço a morte, vou te pôr o som do tempo Dá-me o respeito, eu tenho que amor que eu quero dar E o mundo inteiro já sabe, já sabe, já sabe, já sabe Eu quero te botar no porto, pra ter carinho e te dar calunão Talvez eu te adoro, venha pra ser seu nome, você é minha mulher Deixa eu te amar em mim, te amar em mim, te amar em mim, te amar em mim Você é tudo que eu preciso, amor da minha vida, não pode faltar Bebeu as três, todas as lindas que existem no mundo, por quê? Deixa eu te amar em mim, te amar em mim, te amar em mim, te amar em mim Eu te pego, te amo, 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 te amo Macaco ou seja, quebra! Vai! Deixa eu te amar, neném Te amar, neném Te amar, neném Te amar Vem nessa vida, meu amor Deixa eu te amar, neném Te amar, neném Eu te amo Por quê? É carinho e respeito É melhor Que eu quero dar O mundo inteiro já sabe Eu nasci pra te amar Me abraça, me vem Já me encerra Te amar, se te amar, se te ame Por quê? É carinho e respeito Eu nem é melhor O que eu quero dar O mundo inteiro já sabe Eu nasci pra te amar Eu quero te encontrar Eu não quero te fazer carinho Eu quero Eu quero Eu quero Te botar no cor Te fazer carinho Mas não quero te amar Eu quero te amar Com meu Deus Eu quero acompanhar Pois é que eu quero te amar